vengo 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos que vamos galerinha do youtube beleza aqui quem fala mais uma vez é o dar trazendo mais um vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estamos jogando aqui a correda chamada drop vertical espiral estamos jogando aqui com os carros monster galera porque aqui vai ficar muito mais foda também temos aqui na cal fala aí brandon falei dato falei galera é nóis e também temos aqui o felipe acho que só que o felipe caiu da corrida se não me engano fala aí felipe e galeria minha net da padó a net da padó cala mano só eu só foi três mano tinha sete caras ali eita porra que isso mano só foi três ou quatro cara de mini jipe ali né de mini bug ali passou por baixo do meu carro aqui freneticamente tá louco olha tem um cara querendo rodar ali certo vamos lá coloquei essa corrida três voltas e dessas três voltas falou bate aí explode aí bobo nessas três voltas né corrida ponto a ponto normal certo sem fantasma eu pensei que era um monstro é um macho macho é eu também fui de marcha e ainda falei cadê o monstro esculpa paga o marcha aí foi um chefe tá bom tá bom agora é a mesma coisa monstro mesmo jeito é ruim do mesmo jeito não anda nada do mesmo jeito vamos acelerando mesmo jeito olha o tamanho desse espiral galera paga um pau aí bagulho é bagulho é frenético o cara vai me dar uma uma topadinha ali só para me fuder né filha da coeta vamos lá ai ai vai 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 acelera não para não e mal lá não dá para não dá não velho meu carro não chega com velocidade lá em cima não o bagulho quero ver consegui aqui filho quero ver que consegui a proeza eu consegui a rampa subiu a rampa inteira subi peguei o check-point já então dá se você conseguir aqui dá eita porra eita miséria doida acelera jesus acelera ah mano que caralho em de primeira caralho em que bosta o cara também pegou ali ó eu vou ficar em última cara pra eu tomar logo um ele soca aí mano tipo amor e soca olá meu carro tá batendo ali cara que bagulho bugado vamos lá acelera da terra acelera da terra vamos lá moleque é o monstro que vale nada mano esse bagulho aqui não anda nada tiozão e cachoeira olá caralho eu tô entrando errado de novo é só explosão meu deus rnc caralho fodeu tudo caralho isso aqui tá parecendo uma pop 100 mano mano você é louca tio que isso mano anda muito mais que isso aqui olha lá o bagulho dá tipo uns impulso satânico ali ó ó e cachoeira o bagulho não anda nada daqui a pouco ele começa a dar um um turbo um bust ali que vai se ferrar cara se eu tivesse de jegue tava mais rápido ah você não quer andar com duas rodas não né filho já tá difícil de andar de quatro rodas você ainda quer andar de duas vamos lá vamos seguindo aqui a vida porque o bobe é louco e ninguém mandou o trouxa aqui escolher o bobe de off-road né poderia muito bem ter escolhido ali de moto uma coisa mais bacana né tipo um carrinho mais bonitinho não vamos lá gente que é o erro e br vamos escolher essa caralho de de off-road aí para porque nós é nós o resto é bosta né mano vamos lá ocupar se tomeu o nome coer não bosta eu chamei é por essa você não é o cara eu chamei bosta eu falei mano tá ligado que nós é nós o resto é bosta aí você opa se tomeu o nome eu chamei bosta já que vai acontecer eu fui mesmo a merda eu digo bosta eu digo merda eu digo bosta eu digo bosta eu digo eu digo philips vamos lá tentar entrar o outro o cara até agora não conseguiu velho olha lá o cara do bugzinho doido lá desde primeira é uma vamos lá então vamos lá então cachorreira vamos lá então cachorreira vamos lá então a cachorreira que vai ser de primeira essa vai ser de primeira e eu bonde do cachorreira moleque consegui de primeira só vai acelera nome do pai não cai assim não filho isso arranca todos os cactos aí vambora fazer um pouquinho dessa corrida frenética e letra já tá dando até sono em mim velho imagina quem tá assistindo tadinho tadinho corrida nossa mano sem não anda velho essa música aqui é tipo a do Kiko né Kiko lindo Kiko gostoso Kiko fofinho Kiko cheiroso galera vocês devem estar se perguntando por que o Dato tá falando baixo porque agora eu tô com horário zoado tá ligado vou fazer um vídeo explicando a vocês ou eu gravo de madrugada que eu não posso gritar ou eu gravo de manhã às sete da manhã seis e pouca da manhã que eu também não posso gritar então tá meio complicado minha vida de ziltuba viu mano tá foda esse bagulho aqui olha lá o brandon já passou ali em primeiro moleque cachorreira o cara fazendo também lá o brandon subindo ó Eita porra passei direto e caiu errou eu passei por cima do carro do carro do minibangas vai caralho sai porra sai maldito lá mano vai foder vai me fodeu com a toda vida vai vamos lá Dato vamos lá que a gente tem chance de chegar em primeiro ainda não é a gente tem chance de chegar em primeiro moleque que que aconteceu velho o brandon me fodeu ali que porra foi essa brandon eu não caralho lá que eu vim ser uma cuba desgraçado filha da manhã também tiveram eu tava na sua frente vai então é isso mesmo já depois nada a lá mano tá pulando o cara ali cara falou que tinha nada na minha frente vai 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 o cara batendo no brandon nossa vai se foder mano o cara vendo o era no brandon mano tem hora que que pega uma velocidade muito forte mano lá vamos lá Dato vamos lá Dato que a gente tava em último pode ser o primeiro a gente tava em último pode chegar em primeiro e fizemos em fizemos em olha lá não só não explode não 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 vai vai nome de Deus a mano sai daí cara sai daí filha da puta finalzinho triste chupa brandon ele tava em primeiro tava em primeiro velho vai chegar em último ainda cara que beleza hein quando eram os 49 no segundo tempo Dato teve uma falta para cobrar e mandou no fundo da rede moleque comemoração monstra brandon é meu bônus meu bônus meu bônus então é isso galera se você gostou a primeira não a segunda direto se você gostou deixa aquele like favorito para ajudar na avaliação na divulgação se não era inscrito do canal gostou do que viu simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais vídeos as redes sociais do canal estão todas na descrição não esquece de adicioná-las para que você não possa perder nenhum conteúdo também as pages de GTA qual faz parte queria mais uma vez agradecer ao brandon ao felipe valeu galera tamo junto é nóis de jame muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo forte abraço beijo nessas suas bônus gostosas e gordas e fui